As experiências do diretor de serviço de medicina nuclear do Hospital Universitário de Zürich, professor Gustav von Schuster, em PET-CT e as novidades no campo da oncologia, cardiologia e neurologia foram alguns dos assuntos da palestra promovida pelo Hospital Moinhos de Vento na segunda-feira passada, dia 5 de maio. Médico nuclear radiologista e pioneiro no uso do exame no mundo, o professor falou das principais aplicações clínicas e do uso do equipamento em doenças oncológicas, neurológicas e cardíacas e destacou os benefícios do uso do equipamento na avaliação do estágio dos tumores e da resposta ao tratamento. Ele também ressaltou que o exame pode ser usado na avaliação da doença de Alzheimer, permitindo uma análise precoce do nível da demência. Já nas pesquisas cardiológicas, acrescentou que o procedimento permite avaliar a circulação do miocárdio detectando se as coronárias têm ou não obstrução. As indicações em neurologia e cardiologia são utilizações não tão comuns do PET-CT, mas devem ter maior ocorrência de uso nos próximos anos. A atividade foi coordenada pelo chefe de serviço de medicina nuclear do Hospital Moinhos de Vento, Gabriel Grossman, e contou com a presença do superintendente médico da instituição, Luiz Antônio Nasi. Estamos no Amfiteatro Schwester Hilda Sturm, aqui no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, onde dentro de alguns instantes inicia uma palestra sobre o PET-CT. O tema será abordado pelo especialista internacional em radiologia e medicina nuclear, o professor Gustav von Schultes. As principais aplicações clínicas do PET-CT é um exame que reúne diagnósticos da medicina nuclear, PET e da radiologia CT, vão ser apresentados nessa palestra promovida aqui pelo Moinhos de Vento. O encontro terá a presença, então, do diretor do Serviço de Medicina Nuclear do University Hospital de Zurich, o professor Gustav von Schultes. Schultes é radiologista, médico nuclear e é pioneiro no mundo, no PET-CT. Também participa do evento o chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Moinhos de Vento, doutor Gabriel Grossman, coordenador da palestra, e o superintendente médico da instituição, doutor Luiz Antônio Nasi. Você acompanha a cobertura aqui desse importante evento científico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. O doutor Gabriel Grossman é o chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Moinhos de Vento e é o coordenador desta palestra, esse debate sobre as principais aplicações clínicas do PET-CT. O que que existe alguma novidade, doutor Grossman, nessa área? O que que pode ser compartilhado com o nosso telespectador? Muito bem, bom dia a todos. Na verdade, atualmente, a aplicação clínica do PET-CT a gente pode dividir em três partes. Uma que é a oncologia, que é basicamente 95% das aplicações hoje são em doenças oncológicas, mas existe alguma aplicação também em neurologia, em cardiologia. E a nossa ideia aqui no hospital, como é um hospital de ponta, é desenvolver essas áreas além da oncologia, da cardiologia, da neurologia, como, por exemplo, diagnóstico de demência, de foco epilético, em cardiologia de doenças cardíacas isquêmicas, também a cardiopatia isquêmica, num outro foco, que é da disfunção endotelial com o PET-CT. Então, a ideia é, além de fazer a nossa rotina de doenças oncológicas, difundir e desenvolver um pouco essas outras aplicações em cardiologia e neurologia também. De fato, o que se sabe, quando se fala em PET-CT, é a aplicação no tratamento dos casos de câncer. Ele tem uma precisão de encontrar um tumor do tamanho da cabeça de um alfinete, é isso mesmo? Na verdade, a resolução é acima de um centímetro. Isso porque com a imagem híbrida, que é o acoplamento da imagem do PET com o CT, existe uma precisão anatômica muito boa. Porque o PET nos dá informação funcional da atividade metabólica do tumor e o CT nos dá informação anatômica. E essa fusão de informação é que nos permite ter uma acurácia diagnóstica muito boa. Isso permite que o estadiamento da doença oncológica seja realizado em muitas doenças de forma muito precisa. Ou seja, se existe um envolvimento de algum outro órgão ou alguma invasão local, o PET-CT, em algumas determinadas doenças, tem uma informação superior a só realizar a imagem anatômica. Muito bem. Vamos conversar com o nosso palestrante? Vamos conversar. Ele, na verdade, gostaria de fazer até uma introdução. Ele foi o pioneiro do PET-CT no mundo. No mundo todo? No mundo todo. Ele foi a pessoa que ajudou a desenvolver o PET-CT e teve o primeiro PET-CT instalado na Universidade de Zurich. Ele, então, é uma pessoa... Ele conhece profundamente. Conhece. E lá em Zurich, eles estão usando para essas outras especialidades, cardiologia, neurologia? Então, Zeno, eu fiquei um mês, eu e a doutora Ângela Hunt, ficamos um mês acompanhando o serviço do doutor Gusto... Ah, é? ...no ano passado, na segunda quinzena de setembro e primeira de outubro. E tivemos uma experiência notável. É mesmo. E eles realmente são uma universidade de ponta que desenvolvem, além dessa área de oncologia, a área de neurologia e de cardiologia também. Meus cumprimentos. Cada vez que, cientificamente, as nossas instituições melhoram, crescem no conhecimento, ganhamos nós todos. Vamos conversar, então, com o palestrante? Vamos conversar. Perfeito. Esse é o doutor Gustavo von Schultz, com quem o doutor Grossmann esteve, agora, recentemente, em Zurich. O doutor Grossmann me disse que a aplicação do PET-CT em outras especialidades, não só no câncer, estão sendo muito bem desenvolvidas e aplicadas lá em Zurich. E que a ideia é ampliar esses horizontes aqui no Brasil. Os senhores têm tido uma experiência positiva lá nesse sentido, doutor Gustavo? Então, ele está perguntando se há outros aplicativos, não só no câncer, como o cardíaco e o neurológico, que estão desenvolvendo em Zurich. Nós temos, na verdade, uma grande operação de cardíaco. E agora temos a reivindicação de cardíaco perfusion imediato em PET. E nós vamos crescer com isso no próximo ano. A outra coisa é que nós estamos trabalhando muito no uso de traços de alzheimer em demência. E o nosso novo centro, nosso novo centro, é, na verdade, o scanner de PET está próximo aos ofícios de psiquiatria, que vão avaliar os seus pacientes. Bom, então, ele... O que você diz, na área da demência, né? Na verdade, assim, primeiro em cardiologia, que existe um volume muito grande, que agora, inclusive, os convênios estão pagando para avaliação de cardiopatia isquêmica. E na área da neurologia também, principalmente em demência de alzheimer. E, inclusive, o setor de PET-CT está perto do serviço de psiquiatria. Então, existe uma... PET-TEMER. PET-TEMER. A ressonância PET, que agora não é só PET-CT, existe ressonância PET, que está perto da área de psiquiatria. Então, isso permite uma troca de informações e desenvolvimento nessa área. Muito interessante. Ele já tinha estado no Brasil outras vezes, doutor Grosman? Did you understand? Yeah, I've been here many times. I love Brazil. Sou carioca. Vai ficar para a Copa do Mundo? Too expensive. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Grosman. Obrigado. Muito bem. Olha aí a alegria do palestrante. Que bom um evento científico dessa natureza. Parabéns. Obrigado. E cumprimentar. Que isso possa acontecer mais vezes. Nós precisamos, nós consumidores dos serviços de saúde, precisamos que vocês estejam cada vez melhores, doutor Grosman. E quando a gente vê esse investimento em capacitação, nos deixa muito sensibilizados. Parabéns. Obrigado. Essa é a ideia, sempre trazer desenvolvimento aqui para a nossa cidade, para o estado. Doutora Carize Polanzic, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Muiz de Vento, também presente na palestra do professor Gustavo. A importância da utilização do PET-CT na sua área, na área da cardiologia, doutora Carize? Bom, eu acho que essa é uma inovação na área de cardiologia, embora bastante difundida em oncologia, a gente tem visto cada vez mais o uso do PET para avaliar pacientes com câncer ou risco de câncer. Mas na cardiologia, nós temos usado também para avaliar pacientes com suspeita ou que já tiveram um infarto e que a gente quer ver se o coração foi comprometido. Ele é um exame muito mais preciso do que nós temos disponíveis hoje. Tanto cintilografia, eventualmente se compara com ressonância. Então existem casos em particular, ele não é um exame para ser usado de rotina, mas existem casos mais difíceis que o PET-CT vai nos ajudar sim na cardiologia. Que bom, uma alegria revela. Obrigada. Doutora Mayra Kalef, saindo do bloco cirúrgico e vindo assistir a palestra do professor Gustavo sobre o PET-CT. Nas suas áreas, as aplicações são imensas. São, acho que as nossas pacientes agora vão ter uma outra qualidade de investigação. O PET-CT, hoje em dia, para quem faz oncologia, já é uma necessidade. E, claro, tem que ter critérios para indicar.